Olá pessoal, boa tarde pra vocês. Hoje, sexta-feira, finalzão de semana, tá chegando, hein? E o final de semana com tarde de chuva de sexta-feira aqui em São Geraldo, viu? Olha aí, ó, tá chovendo desde mais cedo e isso faz com que as obras não avancem. A obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia. Aquilo que eu venho sempre falando, que é o esperado, que esse período aí agora é difícil fazer sol nesse período agora. Hoje é véspera de São José, amanhã 19, né? Amanhã sábado 19. E sempre é tradição de ter chuva nesse período. Você nos acompanhando em todo o Brasil, a gente agradece. Estamos falando diretamente aqui de São Geraldo Araguaia, nas margens do Rio Araguaia. E mais um final de tarde, agradecer a Deus por mais um dia. Final de semana chegando, né? E você ligado, você conectado. Hoje foi finalizado, já agora à tarde, a fundação da segunda estaca lá do Apoio 23. A segunda estaca. A previsão é que amanhã, se não chover, a previsão é que seja concretada a segunda estaca do Apoio 23 lá do Vão Central, tá? Amanhã sábado. Essa é a previsão. E... Olha lá, ó. O Vão Central, onde tá a movimentação do pessoal, né? Eles finalizaram hoje. E se amanhã não tiver chovendo, a gente não sabe como que será o clima de amanhã, sábado. Aí será concretada a segunda estaca do Apoio 23 do Vão Central. A você ligado com a gente, um abraço em todo o Brasil. Agradecer mais uma vez aí a todos os amigos que vêm nos ajudando aí na vaquinha para a compra de um novo aparelho celular. Vários amigos nos ajudando, inscritos, né? Passando mensagem no WhatsApp, manda aí o número da conta ou Pix. E a gente quer agradecer. E se você quer ajudar, você pode, só caso que você puder, qualquer quantia que seja o seu alcance, né? Porque quando se reúne muitos, a união faz a força. Então pode ser qualquer valor, R$10, R$5, R$50, R$30, R$100. É o seu alcance, desde que seja de coração, né, Giripoca? É. Estamos ansiosos aí para chegar ao celular. A previsão é que chegue essa semana, por exemplo. Até agora o pessoal não entrou em contato comigo, mas se não chegasse hoje a previsão é que chega amanhã sábado. Se chegar amanhã sábado, quando for domingo, já estou partindo para Marabá para ir buscar, pegar o aparelho celular, né? Com a ajuda de vocês aí que vêm nos ajudando, a gente agradece, tá? Que a gente vai dar entrada do que a gente já tem, dos pessoal que está ajudando e o resto a gente vai parcelando e vai pagando, né, Giripoca? Vai pagando aos poucos aí. Quanto mais a gente dá entrada maior, melhor ainda que a parcela fica menor, né? E nós já termina logo. Então quem puder aí pode fazer o Pix através do 702-184-472-72. Lá do outro lado você está vendo o Xambioá no Tocantins, né? Está caindo uma leve chuva neste momento. Olha lá, lá em cima, a gente puxou o zoom daqui, é porque o celular não está muito bom. Você está vendo aí aquela iluminação lá em cima é onde desce a pista, a BR-153, né? Olha lá, a igreja. Xambioá no nosso querido Tocantins. Um abraço aí para a prefeita municipal, para a Patrícia Everlin. E está confirmada a vinda do presidente Jair Messias Bolsonaro para a próxima terça-feira. Terça-feira, a vinda do Bolsonaro em Xambioá visitar essa obra de tão importância para a região norte, a obra de construção da ponte sobre o rio Araguaia BR-153. Hoje nós não fomos em Xambioá para ver como é que ficou a questão, elas se finalizaram, a questão da energia elétrica, de passar a fiação pela tubulação. Mas amanhã cedo, se não chover, se não estiver chovendo, eu já vou em Xambioá fazer os novos vídeos de atualização e também agradecer os amigos que vêm contribuindo na questão da vaquinha do celular, que a gente atualiza todos os sábados pela manhã e já fala o nome de quem contribuiu, né? Então, hoje se você quiser contribuir, já contribua, que amanhã a gente já vai falar o seu nome, os agradecimentos de quem está ajudando. Então aí você está vendo imagens de mais um final de dia, hoje sexta-feira. 18 de março de 2022, nós aqui nas margens do rio Araguaia. Estamos aqui ao lado do porto da Nova Balsa. Olha aí, ali é o porto da Nova Balsa, onde você está vendo esse barro aqui, tá? O rio voltou a encher novamente, ele baixou aí coisa de 30, 40 centímetros e ele já voltou o que ele estava, as duas semanas atrás, né? Então, não sei se vai aumentar mais, só quem sabe se vai aumentar mais até o final do mês aí, é só Jesus Cristo, né? Nosso Deus Todo-Poderoso. Se ele subir até o final do mês, normal. Aí em abril em diante, dia 1º em abril em diante, pronto, ele já começa a baixar, baixar, e aí é só baixando mesmo, né? Porque o mês de julho já começa o período das praias. Então, você ligado com a gente, Jiripoca da Positiva, diretamente de São Geraldo do Araguaia, Pará, para o Brasil e o mundo. Jiripoca do Araguaia, Pará, para o Brasil e o mundo.